Palavra Pastoral Semanal, Apóstolo de Distrito Henrique Mínio, quarta-feira, 11 de novembro de 2020 Minhas amadas irmãs e irmãos no Senhor, é uma profunda alegria para mim poder compartilhar esta palavra pastoral semanal. A palavra que hoje Deus nos traz é baseada no texto de parte de Zacarias, capítulo 8, versículos 22 e 23, que diz o seguinte Assim, virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. O profeta Zacarias viveu no século VI a.C. E estas palavras são dirigidas ao povo judeu, aproximadamente uns 20 anos depois que o povo judeu foi libertado do cativeiro na Babilônia. Eles voltam para Jerusalém, estavam em Jerusalém. E nesse momento é que o profeta os exorta a voltar a edificar o prédio daquele templo que tinha sido destruído pelos babilônios. E anuncia-lhes um novo templo de salvação, dizendo que o Messias iria voltar, mas que tinham que se dedicar a essa esperança e a reconstrução daquele templo. E esse texto que foi escrito por Zacarias na Sagrada Escritura e que tem mais de 2.500 anos, hoje Deus o traz para nós. Este texto faz referência profética ao reino de paz, esse reino de paz que esperamos, que desejamos participar, que estamos nos preparando para ele. E que, na palavra de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6, diz Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Um texto tão conhecido para nós. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Desejamos fazer parte dessa primeira ressurreição. Para isso estamos nos preparando. E esse tempo, esse período da primeira ressurreição, abrange a partir do momento em que Cristo vier nos buscar. Que aqueles que partiram fiéis possam ressuscitar primeiro e que aqueles que estejam lutando cheguem fiéis e que possam receber um corpo de transfiguração. Portanto, poderemos celebrar com Cristo as bodas do céu. Enquanto aqueles que foram ressuscitados e arrebatados e estiverem com Cristo, celebrando as bodas no céu, aqui sobre a terra o poder de Satanás será estendido. E haverá aqueles que continuam lutando pela sua fé, defendendo a sua fé em Cristo e seguindo a Cristo. E morrerão por sua fé em Cristo. Então são os mártires do tempo da tribulação. Quando Satanás for amarrado novamente, este tempo de tribulação terminará. Ele será amarrado e já não terá poder sobre a terra. Então as bodas no céu acabarão e começará o período do reino de paz. Terminará o período da primeira ressurreição e o período do reino de paz começará. E é nesse período também que nós queremos trabalhar como sacerdotes de Deus. Durante esses mil anos que colocam um limite a este tempo tão prolongado. Onde será proclamado o evangelho sobre a terra. Onde Deus nos convida a trabalhar para anunciar o evangelho. E onde aqui sobre a terra continuarão os nascimentos, continuarão as mortes. E o homem terá a possibilidade do livre arbítrio de poder decidir-se por Deus ou não. Mas nós continuaremos anunciando o evangelho. Levando-o com o coração e com alegria. Anunciando as coisas que Deus fez conosco. Vamos poder anunciar como a benção de Deus esteve na nossa vida. Como ele nos acompanhou no caminho do seguimento a Cristo. Como ele nos ajudou quando talvez tivemos que empreender um projeto no âmbito material em que ele nos deu sucesso. Também quando tivemos que empreender e levar um projeto que talvez tenha sido um fracasso. E nos ajudou a nos recuperar. Como nos ajudou a lidar com circunstâncias da saúde na perda de um ser amado. Toda essa benção que significa a ajuda de Deus na nossa vida diariamente. Ele quer nos dar essa ajuda e essa ajuda queremos tomá-la para que também possamos vivê-la em plenitude. Que possamos desfrutá-la e que possa fazer parte do nosso testemunho no reino e paz. E vamos poder anunciar o momento em que Cristo veio nos buscar. O momento da ressurreição dos mortos. O momento em que receberemos o corpo de transfiguração. Mas como é que vamos receber essas vestes de primícias? Vamos fazê-lo com muita alegria. Poderemos anunciar como fomos libertados do julgo do pecado. Aceitando a Cristo e seu sacrifício na cruz. Esta palavra que sempre utilizamos. Como fomos redimidos. Vamos poder testemunhar a redenção na nossa vida. Ser libertados dos pecados através do poder crer em Cristo. Porém, para chegarmos a este momento como sacerdotes, temos que nos preparar. Preparar-nos para podermos ser realmente aqueles que trabalham junto com Cristo. Para que muitos possam aceitar este testemunho. Para que possam sentir, como diz aqui Zacarias, este testemunho que lhes permita dizer. Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Queremos sentir hoje que Deus está conosco. Queremos trabalhar na nossa preparação para o sacerdócio real. Sabendo que Deus espera que possamos realizar esta missão. E que quer nos dar tudo o que é necessário. E Ele nos proporciona tudo o que é necessário em cada serviço divino. Então, o primeiro ponto sobre o qual devemos refletir é. Como vivemos cada serviço divino? É um encontro com Deus em nossas almas? Nós nos preparamos para este serviço divino? Esperamos aproveitar a palavra? Procuramos a manifestação de Deus? Perguntas que nos ajudam a nos preparar e viver este encontro com Deus. Que Deus está conosco. Deus está em nós, através da palavra, em cada serviço divino. Enquanto nos preparamos, pouco a pouco vamos conhecendo a Deus. E nesse conhecimento de Deus, iremos deixando o medo do futuro. Pois confiaremos cada vez mais em Deus. Em quem é o nosso Pai? E confiaremos além do que pudermos entender com a nossa razão. Nossa fé nos permitirá voltar a confiar mais uma vez nele. Ter esperança mais uma vez nele. E avançar no caminho sem medo. Então, vamos poder ter todas as forças de Deus. Para poder vencer diante e vencer-nos a nós mesmos. Porque recebemos o dom do Espírito Santo. O dom do amor, do poder, do domínio próprio. O dom que nos permite vencer a nós mesmos. E pouco a pouco, ir alcançando a imagem de Cristo. Este dom que nos permite orientar-nos a poder ajudar uns aos outros. A poder ajudar o próximo com alegria. A poder trabalhar dentro da obra, servindo a Deus. E é bem possível que neste caminho também nos enganemos. Mas quando erramos, Deus nos diz, volte ao altar. Ele quer nos redimir. E essa redenção é de alegria. Temos que tomar da graça, voltar a ser livres em Cristo. E queremos procurá-lo todos os dias, lutando para poder alcançar a sua imagem. E é possível que neste caminho de preparação, também tenhamos situações diferentes de conflito. Pois temos diferentes visões da vida. Mas procuramos ser um em Cristo. Contribuímos para a paz. E esse contribuir para a paz está nos preparando para aquele formoso milênio de paz. Seja na família, seja na congregação, seja na sociedade. Para que o Filho de Deus possa ser um testemunho. Para que já hoje, aqui muitos possam dizer. Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Preparamos-nos, então, para esse formoso reino de paz. Queremos olhar sobre todas as obras que Deus fez conosco. E não falar sobre o que conseguimos com o nosso próprio braço. Mas sim sobre o que Deus nos proporciona. E poder dizer como o salmista. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Então Deus nos convida a nos preparar para anunciar as obras de bem que Deus fez. Mas já hoje temos que trabalhar nisso. E trabalhar neste caminho de preparação para o sacerdócio real. É uma alegria de coração que possamos juntos transitar este caminho. Que possamos nos preparar nele, sabendo o que ainda nos falta. Deus nos convida a nos ajudar uns aos outros. Podermos nos ajoelhar uns pelos outros. Neste momento tão especial que estamos vivendo. Esta situação a nível mundial. Mas Deus também está conosco. Deus quer estar em nós para nos garantir. Cristo vem e queremos participar com dignos neste dia. Uma profunda alegria de coração compartilhar esta palavra e estas reflexões. Recebam o coração e as lembranças dos queridos apóstolos e bispos para todos vocês. Que Deus vos abençoe e até cada oração. Dois. Dois. I. Dois. Dois. A CIDADE NO BRASIL